...que nos prestigiam hoje aqui, aos vereadores, quem nos prestigia pela live da rede social, havendo número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos legislativos da reunião plenária ordinária, extraordinária, perdão, do dia 6 de julho de 2021. Solicito a vereadora primeira secretária que faça a chamada dos vereadores presentes. Bom dia. Estão presentes os vereadores Alessandro Vázquez Vieira, Anderson Estibos de Carvalho, Cátia Eribarro em Longarai, Kleber Luiz Moraes Láquima, Evânia Maria Silveira Nunes de Lima, Fabiano André Dumer, Japur Daniel Conter de Almeida, Marcos Vigolo e Brizolinha. Solicito a vereadora primeira secretária que faça a leitura da convocação, por favor. Convocação. O presidente da Câmara Municipal de Itapes, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os vereadores para a reunião plenária extraordinária do dia 6 de julho de 2021, às 10 horas, com a seguinte pauta. Projeto de lei número 026 de 2021, autoriza a prorrogação das contratações temporárias autorizadas pela lei número 3270, em caráter emergencial, de excepcional interesse público e da outras providências. TAPES 2 de julho de 2021, assina o vereador-presidente Marcos Vigolo e ciente os demais vereadores. Eu pediria à primeira secretária que a senhora pudesse ler a mensagem também aí, que depois a gente vai... Oficio do gabinete número 251 de 2021, TAPES 6 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Marcos Vigolo, presidente da Câmara Municipal de TAPES, nobre presidente. Após a honra em cumprimentá-lo, bem como os demais pares desta Casa de Leis, vimos informar que o projeto de lei número 026 de 2021 deve ser apreciado e passa a ter a seguinte redação. Retifica o artigo 1º do projeto de lei número 026 de 2021, que trata de alteração à lei municipal 3270 de 2021. O prefeito municipal de TAPES, senhor Luiz Carlos Coutinho Garcês, após revisão da Câmara Municipal de Vereadores, vem por meio da presente mensagem retificativa fazer a correção ao projeto de lei número 026 de 2021, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do inciso 8º do artigo 3º da Lei Municipal nº 2.876, de 3 de abril de 2013, autorizado a prorrogar em caráter emergencial pelo prazo de 3 meses, em razão de excepcional interesse público, o contrato temporário vigente do cargo de 11 operários e 2 motoristas, conforme já autorizado na Lei nº 3.270, de 27 de janeiro de 2021. Permanecem inalteradas as demais disposições do projeto de lei nº 026 de 2021. Desde já, esperamos restar sanado o equívoco e buscando sempre o melhor interesse público. subscrevemos com elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Coutinho Garcês, Prefeito Municipal. Muito obrigado, vereadora. Suspendemos a sessão agora por até 10 minutos, para que a comissão discuta o projeto e já retornamos aqui. Acompanhe o online e o público presente. Projeto de lei nº 026 de 2021. autoriza a prorrogação das contratações temporárias, autorizada pela Lei nº 3.270, de 2021, em caráter emergencial e excepcional interesse público e de outras providências. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o voto favorável à tramitação da matéria para decisão em plenário. É o parecer do presidente Fabiano Dumer, vice-presidente Anderson de Carvalho, relator Japur Daniel. Muito obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 026 de 2021, que autoriza a prorrogação das contratações temporárias autorizadas pela Lei nº 3.270, de 2021 e da outras providências. Está em discussão. Não havendo interesse em discutir, eu coloco em votação. Desculpa, só um minuto aqui, Cacá. Só para nós frisar, ninguém pediu a palavra aí dos pessoal que está... Ok. Não havendo interesse em discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos legislativos desta reunião plenária extraordinária. Muito bom dia a todos vocês. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.